Trânsito com mão invertida em Belo Horizonte Gordo Funcionou Depois que fizeram essa mão invertida O trânsito aqui fluiu Aqui em Belo Horizonte Vejam só Hoje é dia 16 de 3 de 2020 Aqui é o canal Variedades e Diversidades Por favor, se inscreva no canal Mostrando Belo Horizonte pra você e de todas as partes Veja a mão em inglês Bacana né gente Olha como é que funciona direitinho Esse aqui é um trânsito bacana Livre Horário de pique Bico né Isso tá aí gente Se inscreva no canal por favor Tchau 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 Obrigado.